Fala galera, boa de luta, fala galera, boa de jiu-jitsu, de vale tudo, de MMA, sejam bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje, mais um vídeo de reação aí, vamos pra mais um vídeo de reação, porrada de rua, né, porrada de rua. Vocês vão ver aí, o Maurício já tá aí sem camisa aparecendo aí na, não sabemos o nome dos caras, né, então o Maurício tá aí sem camisa, bermuda bad boy, no shape, papá, papá, vai sair na mão com o Tonhão, Tonhão trabalhado ali no bacon, na feijoada, na gelada e tal, mas com aquela malandragem da porrada de rua, né, então vamos ver como é que rolou esse estresse aí, foi um estresse numa lanchonete, tá, então vamos que vamos, olha aqui, ó, ó, começa a briga, o Tonhão trocando porrada lá, deu uma saraivada de soco lá no Maurício, porque possivelmente o Maurício já tava brigando com esse cara que tá aí deitado, e o Tonhão fazendo a segurança da lanchonete foi pra cima, ó, aí o Maurício cai, levanta a guarda, ó, nesse momento, olha aí, ó, você vê ali que o Maurício possivelmente ele deve treinar algum tipo de luta agarrada, né, vamos de novo aqui, ó, e aí foi tentar cinturar, depois foi pra Baiana, né, e o Tonhão malandro, Tonhão malandro, jogou o pesão e tal, esperou ele fazer a força e pumba, de novo, e queda o Maurício. Quando o Maurício caiu, ó, foi querer fazer guarda pro Tonhão, mano, não adianta, esse negócio de guarda, na porrada, você caiu, procura levantar com a mão na frente do rosto pra pegar uma bicuda na cara, e ele pegou uma bicuda do Tonhão só pra se orientar, ó, aí levantou, ó, no shape, fazendo guarda, e o Tonhão na área lá, acaba que chega a galera do deixa disso, ó, de novo, ó, agora direto, ó, ele foi, Tonhão pesou, tentou ali o pescoço e a porrada rolando, ó, outro, outro soco, queda, chute. Moral da história, rapaziada, o Maurício com o seu shape, vitamina, whey, e o Tonhão com o x-bacon, com a feijoada, churrasco e gelada no final de semana, e, meu irmão, porrada na rua, porrada na rua é outra parada. Então, rapaziada, pra você que tá aí no treino, focando muito no jiu-jitsu esportivo e tal, ó, tome cuidado, viu, tome cuidado que a rua tá aí, e você pode precisar de algo além da 50-50, ou do birimbolo, né, já pensou um birimbolo, você vai birimbolar e toma um chute na cara? Então, rapaziada, beleza, obrigado aí, esse nosso vídeo de reação aí do Tonhão contra o Maurício, valeu e até a próxima, ouça!